Tudo o que fazemos justifica o nosso trabalho, justifica o nosso desejo de carreira, justifica o nosso interesse em dinheiro. Nós não temos ideais, vivemos numa geração que não sonha, que não tem muitos propósitos, então nós precisamos consumir. Isso é um fenômeno tão forte que influencia diretamente, por exemplo, a nossa relação com a religião, com a espiritualidade, com a igreja. Houve um tempo em que a igreja no Brasil tinha um ideal evangelizador. As igrejas se espalhavam pelo país e em cada cantinho se abriu uma igreja. A gente costumava dizer que em toda a cidade tinha a Casa Pernambucana, um Banco do Brasil e uma igreja evangélica. Em cada cantinho se encontrava uma igreja abrindo em algum lugar. Você já faz parte da geração que deixou, nossa geração, que deixou de sonhar a igreja de modo evangelizador. Sabe o que aconteceu conosco? Nós somos a geração das igrejas grandes, das mega igrejas. Nós não temos mais o interesse de espalhar a igreja de Jesus por muitos lugares. Nós temos o interesse de chamar muita gente para o mesmo prédio. Então o que importa é se a igreja tem mil, duas mil, três mil pessoas. E esse fenômeno fez com que as pessoas vão à igreja para ter um espetáculo. Elas vão na igreja onde tem a melhor música, elas vão na igreja onde o pastor fala melhor, elas vão na igreja onde tem estacionamento, elas vão na igreja onde a cadeira é confortável. Você entende isso? Isso era uma coisa inconcebível há 30, 40 anos atrás. As pessoas iam à igreja para pôr a mão na massa para abrir igreja. Hoje não. Nós vamos numa igreja confortável, porque nós somos filhos de uma geração do consumo. Não nos deram ideais. Os ideais que tínhamos morreram. Nós não temos ideais políticos, não temos ideais sociais, não temos ideais humanitários. Nós, como geração, obviamente que as exceções ainda existem, graças a Deus, e que alguns de vocês, espero que alguma boa parte, tenham seus ideais. Mas, como geração, nós perdemos. Perdemos tudo isso. O que acontece também na nossa geração, que acontecia muito parecido com o que aconteceu nesses dias de Jesus com seus discípulos, é que nós estamos vivendo a opressão da violência, a opressão da banalidade da vida. A vida se torna cada vez mais banal. E cada vez mais nós temos violência ao nosso redor. Você vai para a internet, você vê violência escancarada, você assiste os noticiários de televisão, se fala de violência como se faz propaganda de sabonete. A gente perdeu a capacidade de sentir aquilo de verdade, de entender o que está acontecendo. Eu estava no carro agora, ouvindo o trânsito para poder passar por São Paulo, aquela coisa toda ali, naquela rádio do trânsito ali, a Sul América, ao Jabá. Aí, em algum momento lá, a locutora, ela vira e diz assim, ah, aconteceu um incêndio na Doloraneste de São Paulo, morreram cinco, seis pessoas, não sei muito bem, tal, tal, tal. O corpo de bombeiro foi lá. Mas, então, o trânsito está desse jeito na vida, não sei do que, na vida, não sei do que. A gente, eu estava ouvindo aqui e falei, nossa, mas que mudança de assunto tão rápida? A gente não tem nem consórcio, vai fazer nem um minuto de silêncio, vai nem pensar na violência daquele fogo. Por quê? Porque isso virou o nosso cotidiano. Isso está na nossa vida, está na nossa casa. E quanto mais uma geração é exposta à violência, menos esperança ela tem. Menos esperança ela tem. Quanto mais nós estamos envolvidos, estamos sendo submetidos às informações, por exemplo, da corrupção, do desmando político no nosso país, menor e cada vez menor é a nossa esperança. Então, eu e você vivemos num ambiente muito parecido com o que esses discípulos estavam experimentando naquele instante. Para eles, Jesus fala algumas coisas, que é o que eu quero deixar com você essa manhã aqui. Ele fala, já que vocês estão vivendo num ambiente assim, eu quero dar uma advertência para vocês. Tomem muito cuidado. Com o quê? Com a libertinagem, a bebedeira e as ansiedades da vida. Tomem muito cuidado. Porque essas coisas vão sobrecarregar o coração de vocês. E vocês não aguentarão ficar em pé diante do mundo que vocês vivem, deste dia mal que vocês vivem, que a geração de vocês experimenta. Tomem muito cuidado. O coração de vocês vai ser sobrecarregado e vocês têm que prestar atenção, especialmente, para que o seu coração não seja sobrecarregado como libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. Com cada uma dessas palavras, Jesus queria dizer algumas coisas importantes e profundas, e que diante do contexto, toda a geração dele, daquelas pessoas e como eles entendiam cada uma dessas coisas, eu quero aplicar essa manhã aqui para a gente. Não deixe o coração de vocês ser sobrecarregado com libertinagem. O que é isso? Libertinagem é a busca do prazer pelo prazer. É a busca do prazer sem limite. É a busca do prazer sem ética. É a busca do prazer sem significado e sem sentido. O libertino é aquele que faz tudo o que lhe vem à mente sem considerar a ética, os valores, os limites, o significado, o sentido, a importância daquilo que está fazendo. É alguém que se bestializa no exercício de encontrar prazer na vida. Porque faz com que o alvo principal seja o prazer em si, e não ter o prazer como parte de um significado maior. Isso é libertinagem. Libertinagem não é ausência de prazer. Libertinagem não é prazer e o contrário disso seria ausência de prazer. Não. Libertinagem é o prazer como um fim em si mesmo. É o prazer pelo prazer. Tomem cuidado com isso. Não deixem com que o coração de vocês se sobrecarregue. Quando é que a gente vive esses impulsos para o prazer como um fim em si mesmo? Quando a gente perde o sentido da vida. Quando a vida não tem muito sentido. Quando a vida é banal. Quando a gente não tem compromissos. Quando a gente não tem nobreza em nada. Quando não tem sentido em nada. Então a gente só faz as coisas pra ter prazer. É o dinheiro pelo dinheiro, por exemplo. Dinheiro pelo dinheiro. Por que eu quero ganhar mais? Pra poder ganhar mais, pra comprar mais. É o dinheiro pelo dinheiro. O dinheiro que eu ganho, que eu tenho, já não está servindo mais uma causa. Já não está mais produzindo alguma coisa no mundo. Porque é legítimo sim que eu ganhe dinheiro. Que eu trabalho honestamente. Que eu ganhe o máximo que eu posso. Isso é legítimo. É bom. É saudável. Conquanto que não seja o dinheiro pelo dinheiro. Que o dinheiro seja usado pra um bem maior. Pra uma finalidade maior. Com o prazer físico, corpóreo, sexual, sensual, como um fim em si mesmo. Porque isso vai bestializar você. Cuidado. Porque quando nós perdemos referenciais, sentido, significado, compromisso, nós vivemos em função do prazer. Nós começamos a tratar o sexo como algo só mecânico e físico. Só carnal, da carne, do corpo, nós buscamos o prazer sem pensar no significado espiritual e emocional profundo que o sexo carrega. É isso que vai acontecer. E nessas horas, a religião, os comportamentos familiares e sociais só estragam tudo. Porque o pensamento religioso, tacanha, só sabe dizer sim ou não. Põe a mão aqui e não põe lá. Faz sexo agora ou não faz depois. Não pode desse jeito, pode daquele. O que eu posso fazer aqui, o que eu não posso. O cumprimento religioso é horrível. Fica ensinando pra adolescente que não pode nem se masturbar e fala que sexo só pode ser depois do casamento. E não explica nada. Não trata do assunto. Cria uma geração de gente que está transando e está se sentindo culpada. Eu não vou pedir pra você levantar a mão agora. O comportamento religioso só cria gente tarada. Você sabia disso? Quanto mais você diz não pode, não pode, não pode, mais você cria criaturinhas taradinhas que fazem tudo escondido e depois precisam ter uma áurea de santidade no mundo. Cuidado! 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 Não deixe o coração de vocês ser sobrecarregado com a libertinagem, que é o prazer como um fim em si mesmo. Que é o prazer sem significado. Queria dizer uma coisa pra você. Tudo o que o Senhor Jesus criou no universo é bom. Tudo. Trabalhar, crescer, desenvolver, ganhar. Viver um relacionamento conjugal com uma pessoa. Transar. Sexo é bom, puro, lindo. Tudo isso é maravilhoso e todas as outras coisas. Comer, passear, se distrair, cantar, dar risada, abraçar, caminhar. Tudo que ele fez é bom, mas nada pode ser vivido como um fim em si mesmo, porque senão estraga. Tudo carrega um significado mais profundo, um significado espiritual e emocional muito mais profundo. Quando eu estou na cama com uma mulher, eu não estou apenas unindo meus corpos. Existe alma, espírito, Deus está nesse negócio e eu preciso aprender isso. Preciso desenvolver isso. Entender isso. Pra que aquele ato físico esteja embrenhado de significado espiritual e emocional. Pra que não seja um fim em si mesmo. Pra que complete a minha alma e a alma de quem está comigo é pra isso. Que Deus fez. Sobem cuidado. Não deixe o coração de vocês sobrecarregar com a libertinagem. O dinheiro não pode ser um fim em si mesmo. O sexo não pode ser um fim em si mesmo. O seu sucesso não pode ser um fim em si mesmo. Nenhuma realidade, nem a comida pode ser um fim em si mesmo. Nada nessa vida está isento de significado espiritual. A libertinagem é fazer as coisas sem oferecer a elas o significado espiritual que elas exigem. Onde está Deus nisso que eu faço? Onde está a vida? Onde está o amor? Onde está a construção? Onde está a realidade? Onde está a verdade? Estas coisas me libertam de tudo aquilo que a libertinagem cria. Porque no final das contas, praticar as coisas como um fim em si mesmo, buscar o prazer pelo prazer, nos torna viciados. Só isso. Faz com que a gente precise mais da mesma coisa para continuar tendo algum estímulo e isso se chama vício. Isso é uma vício. Uma pessoa, por exemplo, que não consegue viver uma relação monogâmica. Não consegue ter uma pessoa para viver com ela, sua identidade sexual, emocional e espiritual. Precisa ficar trocando de parceiros e precisa ficar tendo, às vezes, mais do que um parceiro. O que ela está mostrando? Simplesmente o seguinte. Existe um vício na minha alma que faz com que eu precise mais da mesma coisa. Sonhos. Pessoas que estão... Cada um de nós precisa tomar muito cuidado com isso, especialmente. Quando nós somos excessivamente consumistas, não nos contentamos mais com aquilo. Precisamos sempre do novo, sempre do melhor, sempre do melhor. Nos tornamos viciados no consumo do supérfluo. Por que isso? Por que deixamos com que a libertinagem sobrecarregasse o nosso coração? Entendem isso? A libertinagem é o prazer como um fim em si mesmo. É praticar as coisas sem procurar o significado espiritual que elas exigem. E elas nos deformam. Jesus também deu outra advertência dizendo, tomem cuidado com a bebedeira. Fácil, né? Só não tomar muita cerveja está resolvido. Vamos passar para a outra? Quer dizer uma coisa para você. Jesus nunca é tão simplista, embora seja simples. A simplicidade de Jesus sempre é profunda. Quando Jesus Cristo está falando sobre bebedeira, aqui, está falando sobre o efeito que uma bebida tem. Você sabe. Eu não vou pedir para você levantar a mão também, mas você já deve saber. O efeito anestesiador dos sentidos. O efeito alucinógeno. Está certo? Concorda com isso aqui? O efeito anestesiador dos sentidos alucinógenos. Um camarada entendeu a profundidade do que Jesus falou e escreveu uma carta aos Efésios. O apóstolo Paulo, no capítulo 5. Lá no capítulo 5, porque ele entendeu Jesus com a profundidade que Jesus merece ser entendido, porque se a gente simplesmente ler esse texto sem querer se aprofundar, a gente fala, ah, Jesus falou para não tomar cerveja, está bom. Mas o Paulo é um cara um pouquinho mais sacado e tal. Ele gosta de pensar Jesus com a profundidade da vida, porque ele entende que Jesus não é tão raso quanto a nossa avant-teologia. Então, ele quer ser um pouco mais profundo. Aí ele fala o seguinte, em Efésios, capítulo 5, ele fala, não se embriaguem com vinho, mas serão cheios. Interessante. Interessante ele falar uma coisa dessa. Interessante ele colocar a experiência do vinho em oposição à experiência com o Espírito Santo. Interessante isso. Como se ele estivesse falando o seguinte, olha, você vai estar submetido a dois tipos de experiências. Tem uma experiência que o vinho causa em você, que é a experiência que faz você ficar transtornado, fora de si. Anestesia os seus sentidos, anestesia o seu olhar, e você já não é dono mais da sua própria consciência. Você não é mais responsável pelos seus atos. E existe uma outra experiência, que é com o Espírito Santo, que é oposta a essa. Que o Espírito Santo, quando vem sobre nós, nos faz capazes de enxergar, de tomar decisões, de viver a vida com sabedoria. Ele não nos assalta, Ele não nos sequestra, Ele nos potencializa. Ele nos enche com sua presença e nos guia. Coloca a mente de Cristo em nós. Mas nós continuamos sendo renovados na nossa mente, como no texto de Efésios 4, o Paulo também diz nesse mesmo contexto. Então, o que o Paulo entendeu, o que Jesus falou é, existe uma experiência que anestesia os sentidos, e existe uma experiência que potencializa o entendimento. Uma experiência com o Espírito Santo que potencializa. E aí Jesus fala, cuidado com as experiências que anestesiam o sentido de vocês. Cuidado com as experiências alucinógenas. Cuidado. Obviamente que as drogas fazem isso. Então, vou pedir para você sair das drogas, se você usa alguma delas. Vou morar por isso nesses dias. A bebida vai fazer isso com você, se você passar do ponto, se você beber mais do que deve. Obviamente que é isso aqui. Mas pense comigo, de uma maneira mais profunda e existencial, quais outras realidades têm o poder de nos anestesiar o sentido e nos raptar da capacidade de entender a vida e pensar de modo coerente? Muitas. a cultura, a música, a religião. você quer ambiente mais alienatório do que religião? Igreja evangélica? Existe ambiente mais alienatório do que igreja evangélica? Onde as pessoas são incentivadas a falar as mesmas coisas sem nem conferir nas escrituras o que estão lendo? Ouvem discursos, ficam repetindo, você quer coisa mais alienatória do que show gospel? Alguns, né? Alguns. O que é? Do que a experiência que a igreja está produzindo? A religião é altamente alucinante. Ela cria mecanismos que nos roubam uma capacidade de pensar cheia de regrinhas, cheia de coisinhas. Não faz as pessoas pensarem. Não faz ninguém pensar. Quanto mais religioso, quanto mais limitado é o seu pensamento religioso, menos você pensa a vida. Vida. Ainda há pessoas, não sei se aqui, sentado nesse auditório, que ainda tem dúvida e vai perguntar. Se você pergunta a respeito de você, mas isso é um negócio assombroso. Ainda tem gente que vai perguntar se crente pode ouvir música do mundo. Que mundo você está falando? Você ouve música do quê? De Marte? Fala-se só que não é um negócio alucinógeno, alineante. Eu estou louco. A gente nem pensa a vida. Não pensa em um mundo. A gente está querendo. Meu Deus do céu. Eu quero ficar falando aqui tantos exemplos. Não quero nem mais que a religião tem esse poder anestesiador. Todas essas outras realidades ao nosso redor, um dos efeitos mais anestesiadores da nossa geração, da nossa vida, é esse tal, da necessidade de consumir o que não precisamos. Cada pessoa absolutamente perdida no significado da sua existência é uma pessoa que tudo o que tem de preocupação na vida é se vai conseguir comprar o relógio, o celular, o tênis, o carro, o novo, o que acha que precisa comprar cada um. Aliena a gente. Faz a gente pensar no mundo. Eu escrevi, eu tenho um livro, vou fazer um jabá, tem um livro escrito, você vai poder comprar aqui hoje, em algum lugar, depois. Num dos textos lá desse livro, eu falo sobre o tamanho da nossa oração, eu falo o tamanho da nossa oração e o tamanho do seu mundo. Eu creio isso. Quanto mais alienado é você do resto da existência, quanto mais tacanha a sua visão da existência, mais você vai fazer orações a Deus do tipo, Senhor, eu quero um bolo de chocolate com cereja em cima porque eu sou filho do rei, eu mereço. Você merece a oração? Deus é tão bom que vai me dar um bolo de chocolate com um cereja em cima. Você tem que ser aquele lá, não sei de onde. Quanto maior é a sua visão do mundo, das necessidades reais da existência, dos problemas das pessoas, do que acontece no cenário mundial, menos você tem coragem para fazer uma oração dessa. É simples assim? Simples assim? E é tão interessante que Jesus fala cuidado para que isso não sobrecarregue o coração de vocês. Sabe por quê? Porque o anestesiamento das emoções, do entendimento, da vida, eles nos roubam a dignidade humana, eles nos oprimem. Ele faz com que a gente viva uma vida sem sentido, sem significado. Ele vai fazendo com que a gente viva todos os efeitos depressivos da nossa geração. A gente vai fazendo sentir o significado da existência. E aí Jesus termina dizendo assim, cuidado para que o coração de vocês não seja sobrecarregado com as ansiedades desta vida. está nóis, né? O irmão Paulo entendido no assunto também escreveu isso dizendo, não andem ansiosos com coisa alguma. O que é a ansiedade? A ansiedade é um estímulo humano natural para o controle. a ansiedade é a pretensão humana de controlar tudo. A gente tenta controlar o futuro, a gente tenta controlar as pessoas, a gente tenta controlar as emoções das pessoas, a gente tenta controlar o desejo das pessoas por nós, a gente tenta controlar a nossa fama que é o que as pessoas pensam sobre nós, a gente tenta controlar tudo a ansiedade é a tentativa humana de controlar. Quanto mais nós queremos controlar as coisas, mais ansiosos nós somos. Não há nenhum de nós que não carrega ansiedade no coração, não? Alguns de nós já sabem trabalhar melhor com elas, com a ansiedade, outros sabem menos, é assim que somos. Algumas fases da nossa vida nós conseguimos trabalhar mais razoavelmente com a ansiedade, outras fases a gente se enfia na ansiedade, a fase na vida é que a gente consegue administrar porque as coisas estão acontecendo, as respostas estão vindo, mas a fase na vida é que vem tragédia na sua porta, em que há falência, em que há fracasso, em que há perda e que você emocionalmente fica um caco e você é mergulhado na ansiedade. De repente as coisas que você pensava há meses atrás não fazem mais nenhum significado agora, sua fé foi pro saco. E aí você está imerso em ansiedade. E a ansiedade no final das contas é tentativa de controlar o que não se pode controlar. Tentativa de controlar o que não se pode controlar. Isso sobrecarrega a alma, sobrecarrega o coração, adoece o corpo, adoece as emoções, causa fobias, depressão, causa tudo aquilo que a gente vive na nossa geração. Que boa parte de nós aqui já sentiu, que alguns de nós estão passando e que raríssimos de nós nunca vai passar no nível complexo. tentativa de controlar o incontrolável. Causa doenças físicas, causa emoções conturbadas, causa compulsões, causa a diminuição da fé, causa conflito em relacionamento, causa perda. Ansiedade é a tentativa de controlar o incontrolável. Isso sobrecarrega o coração e nos desvia de Deus e da vida. Existem dois exercícios que precisam ser feitos para a gente tratar a ansiedade. São daquelas poucas regras, poucas dicas que a vida tem com tanta clareza. Para nós, aqueles que acreditamos em Jesus Cristo, o primeiro exercício é fazer o que o apóstolo Paulo falou. Não andem ansiosos, mas levem todo a Jesus. O que ele está dizendo ali é de você não continuar agindo no que você está agindo se o seu coração está muito ansioso por alguma coisa que não é aquilo que você está fazendo. Não ande ansioso, não viva ansioso, não carregue a ansiedade. Para, pense qual o motivo do seu coração estar assim e leve a Deus. é o exercício da oração fruto da meditação. É o exercício de parar e olhar para o coração e fazer o que o salmista Davi fazia, por exemplo. Por que você está abatindo a minha alma? Por que você se perturba aqui dentro? É o exercício de parar o fluxo natural da vida, parar todos os projetos que nós temos, um monte de coisa que tem para fazer, um monte de coisa que tem para fazer, parar em algum instante, ainda que seja fazendo o que tem que fazer, mas parar a alma, parar a mente. Às vezes fazer um retiro, às vezes fazer uma oração, às vezes parar no momento do dia. Para! Não andem ansiosos. Para! Eu não posso continuar fazendo isso que eu estou fazendo porque o meu coração está tão sobrecarregado da ansiedade que não há a mínima possibilidade de eu me concentrar no que eu estou fazendo. Então eu tenho que parar agora e entregar a Deus essa minha ansiedade profunda. preciso fazer isso porque senão eu não vou conseguir me concentrar no que eu estou fazendo. A ansiedade sobrecarrega o coração e nos rouba do momento em que nós estamos vivendo. É isso. É isso. Toda vez que eu estou envolvido em algum projeto, em algum lugar, em alguma situação, fazendo alguma coisa com uma pessoa, mas a minha alma está muito longe em outro lugar ou no futuro ou no passado cheia de preocupações, eu não estou ali. Eu não estou existindo ali. Então meu coração está sobrecarregado com a ansiedade. Preciso parar entregar a Deus uma oração dizer para Ele que Ele está me preocupando que Ele está pesando falar tudo para Ele. Tudo. tudo, 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 tudo. Até que o meu coração volte para onde Ele tem que estar. nós somos seres absolutamente adaptáveis. Se eu e você exercitarmos esta capacidade que nós temos de estarmos num lugar com a cabeça em outro, você vai se viciar nesse processo. Você nunca vai conseguir se concentrar onde você está. Você vai estar conversando com uma pessoa pensando em outras coisas, você vai estar dando atenção para a sua família, só o seu físico vai estar lá mas suas emoções não estão em outro lugar. Você vai estar trabalhando pensando no lazer, você vai para o lazer sentindo o culpado pensando no trabalho. Você vem para a igreja pensando na festa que você deixou de ir, você vai para a festa pensando no inferno que você vai depois da festa que você não foi na igreja. vai piciando a cabeça gerando culpa. Culpa. Porque ele não está fazendo o que a sua alma quer fazer ali, porque a sua alma está fugindo. Você tem que viver aquilo mas não pode viver porque você está sempre um passo atrás e um passo à frente. Isso chama-se ansiedade. O que a gente tem que fazer? Não tem outro jeito isso não, ajoelhar, orar na alma dizer para Deus eu preciso entregar para o Senhor essa minha ansiedade e aprender isso num exercício. Porque você é um ser adaptável. Do mesmo jeito que você aprendeu a ficar preocupado você pode aprender a ficar despreocupado. Você é um ser adaptável. A arte de procurar a despreocupação começa com a oração. O primeiro passo é a oração. Senhor, eu estou aqui ansioso e preocupado. Quantas vezes você vai ter que falar isso para Deus? num dia? Quantas foram necessárias? Senhor, eu estou aqui de novo e eu ainda continuo preocupado. Senhor, eu estou ansioso por isso. Senhor, eu estou ansioso por aqui. Senhor, eu preciso te entregar esse assunto porque eu não posso controlar. Não tem como controlar. Eu não sei onde ele está agora então eu preciso confiar que o Senhor vai cuidar dele, o Senhor vai cuidar dela. Eu não sei o que fazer segunda-feira porque segunda-feira ainda não chegou eu vou tranquilizar o meu coração depois desse feriado o Senhor me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer segunda-feira. Ainda não sei o que eu vou falar para o meu patrão. Eu tenho que falar alguma coisa. O Senhor me ajuda. Não dá para controlar então eu preciso lançar para ele. Não dá para controlar. Eu preciso fazer esse exercício. E o segundo exercício que me ajuda muito a viver com o coração aprendendo a não se preocupar e não se sobrecarregar é o exercício de controlar o que pode ser controlado. É um exercício complementar. O que eu não controlo eu oro e entrego para Deus e o que eu controlo eu faço. O que você está fazendo aqui agora? Sentado ouvindo um cara que está falando muito só porque ele chegou atrasado ele acha que pode falar tanto tempo assim. você está aqui agora. Você pode controlar só isso aqui. Nem a minha você pode controlar porque eu estou com o microfone eu vou estar falando aqui. Pode é ele que pode desligar. O que você controla agora? Você controla o seu pensamento que seria bom estar concentrado minimamente no que está sendo falado para você pensar. É isso que você controla. Faz isso daqui a pouco. Quando acabar essa história aqui o que você vai controlar? Um prato, um garfo e a comida. A gente vai controlar. amém? Amém? Está no sentido da sua aplicação da bolsa de valores. É ali que você controla aquela mesa. Você controla minimamente aquela conversa que você está tendo. É aquilo que você controla. Daqui a pouco nós vamos jogar bola. não deve ter ninguém controlar a bola direita aqui. Tem um monte de perna de pau aqui. Vamos controlar alguma coisa. É aquilo. É aquele momento. A gente precisa exercitar a capacidade de se concentrar num momento. Num momento. Sabe o que nós vamos descobrir? Aos poucos. Isso aqui não é mágica, não. Não vou fazer uma oração pra tirar a senha, pra tirar a senha. Esses signos. Quer conhecer uma pessoa ansiosa? Almoça comigo hoje. É difícil demais lidar com isso. Eu só prego o evangelho porque é a verdade, não porque é fácil. Nem porque eu faço tudo. Eu prego o evangelho contra mim mesmo também. O que me importa é o evangelho. Nem a minha consciência, nem o meu comportamento, nem a minha verdade, nem a minha alma. Eu não amo nada. O que importa é o evangelho. Eu amo o evangelho. Eu não amo a minha retidão. Não sou. Não amo a minha perfeição. Não consigo ser. Eu amo o evangelho. E esse evangelho estancarado grita na minha frente dizendo não seja ansioso. E esse exercício de se concentrar no que você está vivendo é um exercício que faz tão bem a alma. Tão bem a alma. Tão bem a alma. Você sabe disso. Você sabe disso. Tenho vivido momentos difíceis em alguns aspectos da minha vida. Momentos que demandam uma entrega, uma preocupação, coisas que eu não deveria nem me preocupar tanto, mas eu acabo puxando. Agora, você quer saber um momento em que eu consigo abstrair? Eu não sei nem qual é o meu nome direito. Eu sei de onde eu venho, de onde eu vou. Eu estou completamente imerso ali. É aqui, agora. Posso estar vivendo a crise que for, o conflito que for. Quando eu me levanto, eu abro as escrituras, eu começo a falar o evangelho, que fala primeiro em mim, e para mim, e depois passa para quem tem que chegar. eu consigo chegar ao mais próximo possível desta experiência de estar com a alma no lugar onde se está. Talvez você diga, eu faço isso com a gente. Tchau. Tchau.